Exercícios de movimento uniforme parte 2 Questão 25 Com velocidade escalar média de módulo 60 km por hora Calcule desde a partida até a chegada em B Letra A, a distância total percorrida pelo carro Letra B, a variação de espaço E C, a velocidade escalar média Então, vamos lá O que a questão está falando? Que existem 3 cidades A, B e C Elas estão situadas ao longo de uma rodovia E essas cidades, elas estão situadas no KM 30, 60 e 120 A primeira parte da viagem O carro vai da cidade A até a cidade C A velocidade do carro na ida é de 45 km por hora Depois que ele chega em C Ele volta imediatamente até a cidade B Com velocidade escalar média de 60 km por hora Então, olha o que está acontecendo Ele faz isso aqui Aqui estão as cidades, a rodovia Certo? E a gente sabe, por exemplo, que aqui é o KM 30 Que é o primeiro KM que ele deu Aqui, por exemplo, é o KM 60 Que foi o que ele falou E aqui é o KM 120 Beleza? Então, eu tenho aqui O KM 30 Que eu posso dizer que está aqui Aqui O KM 60 E aqui E aqui O KM 120 Beleza? A primeira parte do percurso Ele fez isso aqui, ó Ele saiu do KM 130 Foi andando 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 Chegou no KM 120 E imediatamente Ele saiu do KM 120 E retornou ao KM 60 Então, o que acontece? Se a gente for pensar Ele fez um caminho Voltou em outro caminho Certo? Só que o que aconteceu? Quando o carro Estava na sua viagem Na ida A sua velocidade Foi De 45 KM por hora E ele voltou Com uma velocidade De 60 KM por hora Beleza? Então Foi isso que aconteceu Ele foi com uma velocidade E voltou com outra Bom Vamos lá O que a letra A Está pedindo? A letra A Está pedindo Qual foi A distância Percorrida Pelo carro Então O que aconteceu? O carro saiu de A Foi a B Foi a C E retornou Para B Né? Então O que acontece? De A Até a B Tem quantos quilômetros? De 30 Até os 60 São 30 KM Do 60 Ao 120 São mais 60 KM Só que Quando ele chegou Ao 120 Ele retornou Ao 60 Novamente Então ele andou Mais 60 KM Então qual foi a distância Total percorrida por ele? 60 mais 60 120 mais 30 150 KM Então qual é a resposta? 150 KM Beleza? Agora A variação do espaço A variação do espaço é Aonde ele começou E aonde ele terminou O movimento Então Aonde que ele começou? Aonde que é a origem? No KM 30 Então ele começou No KM 30 E aonde ele terminou? Aqui E no KM 60 Do KM 30 Ao KM 60 Tem quantos quilômetros? Isso aí mesmo 60 menos 30 Vai me dar 30 quilômetros Então Qual foi a variação do espaço? 30 quilômetros Beleza? Agora Qual foi a velocidade escalar média Do carro? Aí é diferente Olha só Na ida Tá? Vamos pensar assim Na ida Qual foi o espaço que ele percorreu? Ele saiu do 120 E foi até o 30 Perdão Ele saiu do 30 Foi até o 120 E depois voltou ao 60 Só que Na ida A velocidade foi de 45 E esse pedaço da volta A velocidade foi de 60 Então eu vou dividir assim Na ida Qual foi o espaço que ele percorreu? Do 30 Ao 120 É 120 Menos 30 Ou seja Ele percorreu 90 quilômetros E qual era a sua velocidade? Isso mesmo 45 Quilômetros por hora Então aqui Eu penso da seguinte forma Velocidade não é igual ao espaço sobre tempo Então vai ser Tempo é igual ao espaço sobre a velocidade Logo O tempo vai ser 90 Divididos por 45 A gente chega à conclusão Que o tempo de ida É igual a 2 horas Beleza? Agora Deixa eu descer um pouquinho aqui E na volta? Vamos pensar na volta A volta Ele saiu Do KM 120 E foi até o KM 60 Então o espaço da volta Foi o seguinte 120 Menos 60 Vai me dar 60 quilômetros Foi o que ele percorreu na volta E qual foi a velocidade da volta? Isso mesmo 60 KM por hora Beleza? Então A gente não colocou Na ida Que tempo É igual ao espaço Divididos pela velocidade Então Eu posso dizer Que o tempo Vai ser 60 Sobre 60 Né? Então isso aqui Vai ser uma hora Então eu acabei de descobrir Que o tempo Total É igual A 2 horas da ida Mais 1 hora da vinda Isso tudo É igual a 3 horas Certo? Agora olha só Ele quer a velocidade escalar média Ele quer a velocidade escalar média No percurso Total Certo? Mas qual foi O verdadeiro deslocamento dele? O deslocamento dele Foi daqui Até aqui Então qual foi o verdadeiro deslocamento dele? 30 KM Então Eu sei Que a velocidade De escalar média dele É calculada por espaço Sobre tempo Porém A velocidade Vai ser 30 Sobre 3 Ou seja 10 KM Por hora Beleza? Então Essa É a questão 25 Questão 26 Quatro cidades A, B e C A, B, C e D Estão dispostas De tal modo Que as distâncias rodoviárias Entre A e B B, C, C e D São respectivamente A, B 60 km B, C 100 km C, D 90 km Se um automóvel Vai de A até B A uma velocidade De 60 km por hora Da cidade B A cidade C A uma velocidade De 50 km por hora E de A E de C Até D A uma velocidade Média De 45 km por hora Determine a velocidade Média Desse automóvel Em km por hora Para o percurso De A até D Então O que que o problema Falou? A gente tem A nossa Na nossa rodovia Né? Ó Ela passa tudo aqui Eu vou botar ela aqui assim Ó Pronto Beleza? Aí Ele tem os marcos Ou as distâncias Das cidades Né? A gente pode dizer Por exemplo Que Sei lá Eu vou botar aqui Ó Cidade A Cidade B Cidade C E Cidade D D Tem as cidades aí Então eu posso fazer assim Ó Aqui Cidade A Cidade B Cidade C E Cidade D Certo? Então de acordo com o nosso problema A gente tem o que? O cara percorreu O cara percorreu Da cidade A Até a cidade B Ele também fez Da cidade B Até a cidade C E depois Da cidade C Até a cidade D Não foi isso que ele falou? Então ele deu alguns valores Para a gente Quais foram esses valores? Eles disseram O problema disse Que de A Até B Tem uma distância Né? Ó De A a B É uma distância De 60 km E De A Até B A velocidade É de 60 km Então O que que o cara falou? Ele falou que o espaço É de 60 km E a velocidade Também é De 60 km por hora Beleza? Agora Ele falou que de B a C Tem 100 km E de B a C A velocidade É de 50 km por hora Então O que que eu sei aqui? Que o espaço É De 100 km E a velocidade É de 50 km por hora Depois Ele falou que De C a D Tem 90 km E de C a D A velocidade É de 45 km por hora Então O que que ele disse? Que o espaço É De 90 km E a velocidade De 45 km por hora Beleza? Aí O problema Quer Que a gente calcule A velocidade A velocidade Média Ele quer que a gente Calcule A velocidade Média Em km por hora De A a D Para eu calcular Essa velocidade Média De A até D Eu primeiro Tenho que saber Quanto tempo Ele gasta Em cada percurso Desse aqui Então Olha o que que a gente Vai fazer Um por um Tá Um por um Para esse cara aqui Eu tenho espaço E velocidade Não é? A gente não sabe Que velocidade É igual ao espaço Divididos por tempo Como aqui Tá faltando O tempo Eu vou fazer o que? Que tempo É igual ao espaço Divididos Pela velocidade Não é? Vou abaixar um pouquinho aqui Só para ganhar mais espaço Então Eu sei que o tempo Que eu vou chamar de T1 Do primeiro pedaço É igual a 60 Divididos Por 60 Isso vai me dar Uma hora Beleza? Agora vamos para o segundo pedaço Vou usar essa mesma relação T é igual ao espaço Divididos pela velocidade Ou seja T2 É igual a 100 Divididos por 50 Isso vai me dar Duas horas Agora eu vou calcular O desse pedaço aqui Tempo É igual ao espaço Sobre a velocidade Então T3 Vai ser 90 Divididos por 45 Ou seja Duas horas Certo? Então o que eu acabei de descobrir? O tempo que ele gastou aqui O tempo que ele gastou aqui E o tempo que ele gastou aqui Então agora Olha o que eu vou fazer O tempo total Ele é composto Pelo T1 Mais o T2 Mais o T3 Então eu sei que o tempo total Ele vai ser igual a 1 Mais 2 Mais 2 Ou seja 5 horas Beleza? Agora E o espaço total? A vai ser Também o S1 Mais o S2 Mais o S3 Ou seja O espaço total Vai ser Qual é o primeiro espaço? 60 Mais o segundo espaço Está aqui 100 Mais o terceiro espaço Que está ali É 90 100 mais 90 190 Mais 60 250 Km Aí agora Eu vou calcular a velocidade Velocidade não é igual Ao espaço Sobre tempo Então a velocidade Vai ser 250 Divididos por 50 Isso vai me dar 50 km Por hora De média Beleza? Problema 27 Um percurso de 310 km Deve ser feito Por um ônibus Em 5 horas O primeiro trecho De 100 km É percorrido Com velocidade média De 50 km Por hora E o segundo trecho De 90 km Com velocidade média De 60 km Por hora Que velocidade média Deve ter o ônibus No trecho restante Para que a viagem Se efetue No tempo Previsto Bom Vamos lá O que que ele falou? Que o ônibus Fez um determinado Percurso Certo? Todo esse Percurso aqui Tem Uma distância De 310 km E deve ser Feito em 5 horas Beleza! Ele falou Que tudo isso aqui Tem que ser feito Em 5 horas Porém O que que aconteceu? O ônibus saiu daqui Andou um determinado trecho De 100 km Ó Um trecho Cujo espaço É igual a 100 km Certo? Com velocidade De 50 km por hora Então a velocidade Era de 50 km por hora Aí Ele falou o seguinte Que Um outro trecho Um segundo trecho De 90 km A velocidade Foi de 60 km por hora Então o que que aconteceu? Ele andou o outro trecho Que tem uma distância De 90 km Com uma velocidade De 60 km por hora Aí Veio a pergunta E esse Restante aqui Qual vai ser A velocidade? Então Pensa comigo Olha a Minha ideia Qual é o espaço total? 310 Só que ele já andou 100 km E ele já andou 90 km Certo? Então vamos lá Ó É 310 Menos 190 km Então Esse trecho aqui Tem 120 km Tem 120 km Concorda comigo? 120 km Esse É o valor Desse espaço Certo? Agora Quanto tempo Ele ainda vai ter Para percorrer Esses 120 km? Você simplesmente Vai ter que achar Qual é o tempo Que eu vou demorar aqui Então Eu não sei Que tempo É igual Ao espaço Divididos pela velocidade Então Como é que vai ficar Esse tempo aqui 100 Divididos por 50 Vai dar um tempo De 2 horas Agora E esse aqui Tempo Não é igual Ao espaço Divididos pela velocidade Então Então O tempo Vai ser o que? 90 Divididos por 60 Isso vai dar 1,5 horas Então Agora Pensa comigo Ele tinha que fazer Todo o percurso Em 5 horas Certo? Então Todo o percurso Tinha que ser feito Em 5 horas Só que Ele já gastou 2 horas E depois Ele gastou 1 hora e meia Certo? Então 5 horas Menos 2 horas 3 horas 3 horas Menos 1 hora e meia 1,5 horas Certo? Então O que que acontece? O tempo Que ele vai ter Para percorrer Esse último pedaço É de 1,5 horas Então Agora Para eu saber Qual é a velocidade Que ele vai ter Nesse pedaço Aqui Eu faço isso Velocidade É igual Espaço Sobre tempo Então A velocidade Vai ser 120 Divididos Por 1,5 120 Divididos Por 1,5 Vai dar 80 Quer ver? 1,5 Vai me dar 80 Então Qual é a velocidade Que ele vai ter 80 km por hora Beleza? Questão 28 A velocidade Escalar média De um automóvel Até a metade De seu percurso É de 90 km por hora E na metade Restante É de 60 km por hora Determine a velocidade Escalar média No percurso total Beleza Ela é a média Aritmética Das velocidades Escalares Em cada trecho Do percurso Opa Então nós temos Duas perguntas O percurso Está aqui Ele fez Esse percurso Certo? Só que De acordo Com o problema A metade Desse Percurso Ele fez Com uma velocidade De 90 km por hora Como é que você sabe isso? Bola Ele falou assim Metade do seu percurso 90 km por hora E A metade Restante É de 60 km por hora Então o que aconteceu? Essa outra metade Aqui Ele teve Ele teve uma velocidade De 60 km por hora Só que ele pediu Para a gente calcular Exatamente A velocidade média É no percurso total Então vamos pensar Quanto que vale A distância daqui até aqui Que é a metade Não sei E daqui até aqui É a outra metade Então Quando a gente tem Esse tipo de situação A gente faz o seguinte Chama aqui Por exemplo De D E aqui De D Ou seja A mesma Medida Então quanto que vale O espaço aqui? Aqui vale D E o espaço aqui? Também é D Porque ele disse Que a metade Do seu percurso E a metade Restante Então Primeira metade Segunda metade De acordo Com a nossa Com o nosso raciocínio Eu Quando eu andei aqui Eu demorei um determinado tempo T1 E quando Eu andei aqui Eu demorei um determinado tempo T2 Certo? Então Olha o que eu vou fazer Esse aqui Eu vou usar aquela fórmula assim Tempo É igual Espaço Divididos pela velocidade Esse cara Eu vou chamar de T1 Qual foi o espaço Que ele percorreu? D E qual foi a velocidade Que ele percorreu? 90 Então O T1 Vale isso Agora Vamos fazer o T2 T2 Vai ser igual Ao espaço Divididos pela velocidade Qual é o espaço? D Qual é a velocidade? 60 Então eu tenho aqui Quanto que vale o tempo T2 E quanto que vale o tempo T1 Então agora Eu penso assim Quanto que vale o tempo Total? A bola é o T1 Mais o T2 Então O tempo total Vai ser igual A T1 Que vale isso aqui D sobre 90 Mais o T2 Que é isso aqui Que é D sobre 60 Como é que a gente resolve isso? Multiplica embaixo Né? O mínimo Vai dar 90 vezes 60 Vai dar 5.400 5.400 Divididos por 90 Vai me dar 60 Então 60 vezes D 60D 5.400 Por 60 Vai me dar 90 90D Beleza? Então eu sei que o tempo Total É igual A 150D Divididos por 5.400 Tiro um zero aqui Tiro um zero aqui Então eu sei que o tempo O tempo total Ele equivale a 15D Divididos por 540 Bonito, hein? Só que ele quer A velocidade Velocidade Não é igual O espaço Sobre tempo Então a velocidade É igual O espaço total Vale quanto Daqui até aqui Vale D E daqui até aqui Vale outro D Não é? Então é o que? O espaço total Vale 2D Divididos pelo tempo Qual é o tempo? 15D Divididos por 540 Então vem lá da matemática O seguinte Quando um número É divididos por Uma fração Repete o primeiro E multiplica Pelo inverso Da segunda Tiro esse D Com esse D Vai ficar assim Velocidade Vai ser 2 vezes 540 Vai dar 1080 Divididos por 15 Quanto que é 1080 Divididos por 15? 72 Correto? Então a velocidade Média dele Foi de 72 Km por hora Beleza? Só que o problema Ele fez uma pergunta Aqui A velocidade Ela é a média Aritmética Das velocidades Escalares Em cada trecho Do percurso? O que que é isso? Ele quis dizer que Se eu somar A primeira velocidade Com a segunda velocidade Dividir por 2 Vai dar o mesmo resultado? Não sei Vamos tentar Ó V é igual A 90 Mais 60 Divididos por 2 Isso aqui vai ser 150 por 2 Que vai ser 75 Km por hora É o mesmo valor? Não Beleza? Então A segunda pergunta A resposta é Não Não é A média Aritmética Das velocidades Questão número 29 A velocidade Escalar média De um automóvel É 80 km por hora No primeiro trecho De seu percurso E 60 km por hora E 60 km por hora No trecho restante Os trechos São Respectivamente Os trechos São percorridos No mesmo intervalo De tempo Qual é a velocidade escalar média Durante todo o percurso? Ela é a média Aritmética Das velocidades Escalares médias Em cada trecho Em cada trecho Do percurso Vamos lá O que o problema Diz? Que O móvel Com velocidade De 80 km por hora No primeiro trecho Do seu percurso E 60 km por hora No trecho Restante Beleza? Só que Ele falou Uma coisa Diferente Do problema Anterior Que é muito Importante Os trechos São Percorridos No mesmo Intervalo De tempo E qual é a Pergunta Qual é a Velocidade Escalar média Durante Todo o Percurso? Mais uma vez A gente tem O percurso Certo? A metade Do percurso Ele percorreu Com uma velocidade E O restante Do percurso Com outra Velocidade O primeiro Percurso Primeira parte Do percurso A velocidade Foi de 80 Km por hora E a Segunda Metade Do percurso A velocidade Foi De 60 Km por hora Porém O problema Disse Aqui Que é no Mesmo Intervalo De tempo Então O mesmo Tempo Daqui É o Mesmo Tempo De lá Beleza? Então Olha o que eu vou Fazer Agora A gente não Sabe Vou fazer aqui No cantinho Que velocidade É igual Ao espaço Sobre Tempo E eu não Posso afirmar Que espaço É velocidade Vezes o tempo Não é isso? Então Olha o que eu vou Fazer aqui Nesse Opa Nesse pedaço Aqui Espaço 1 É igual A 80 Vezes o tempo Não foi isso Que eu fiz Velocidade 80 Tempo É tempo A mesma coisa Agora Eu vou fazer Aqui Espaço 2 É igual A 60 Vezes T Fiz o espaço 2 Então Agora Me ajuda Aqui Qual é O espaço Total É a soma Do espaço 1 Mais A soma Do espaço 2 Certo? Então Eu posso dizer Que o espaço Total Vai ser 80T Mais 60T Então O espaço Total Vai ser Igual a quem? 80 Mais 60 140 T Beleza? Bom Agora Que eu tenho Toda a soma Dos espaços Eu vou usar A fórmula Da velocidade Média Qual é A fórmula Da velocidade Média? Velocidade Não é igual O espaço Sobre Tempo Então Pensa Comigo Velocidade É igual Qual foi O espaço Total 140T E quanto tempo Ele demorou Daqui Aqui Ele demorou Um T Daqui Aqui Ele demorou Outro T Ou seja 2T Resolvendo Isso É a mesma Coisa Que 140 Por 2 Que vai me dar 70 Km Por hora Certo? Então Achei Qual foi A velocidade Média Agora Olha a Pergunta Que o problema Está fazendo A velocidade A média Aritmética Das velocidades Escalares Em cada Trecho Do percurso Opa Aqui Falhou Ela é A média Aritmética Das velocidades Escalares Médias Em cada Trecho Do percurso Vamos Calcular Velocidade É igual A velocidade Do primeiro pedaço Mais a velocidade Do segundo pedaço Divididos por 2 Então V é igual A 80 Mais 60 Divididos por 2 V é igual A 140 Por 2 Que vai dar 70 Km Por hora Aqui A resposta É sim Ui Bola Não entendi nada Por que que no problema anterior Você falou que Não era E aqui você está falando que é Pois bem Toda vez que o tempo For igual Aí é a média Das velocidades Quando Os tempos Não são iguais E sim a distância Se você olhar Aqui Os tempos Foram diferentes Quando os tempos São diferentes Não é média Aritmética Ih Peraí que eu fui no problema Errado Quando os tempos São diferentes Não é média Aritmética Agora Quando é Ó Achei o problema Aqui Quando os tempos São diferentes Não é média Aritmética Quando os tempos Foram iguais Aí é média Aritmética Beleza Tempo diferente Não é média Aritmética Tempos iguais É média Aritmética Beleza Vamos lá Questão número 30 Um trem De comprimento 200 metros Gasta 20 segundos Para atravessar Um túnel De comprimento 400 metros Determine a velocidade Escalar média Do trem Vamos lá O que que o problema Falou pra gente Que um trem Tem 200 metros De comprimento E o túnel Tem 400 metros De comprimento O trem demora 20 segundos Para atravessar O túnel Determine a Velocidade Do trem Certo? Então pensa Então pensa aqui Comigo O comprimento Do trem É igual A 200 metros O comprimento Do túnel É igual A 400 metros O trem Demora Para entrar E sair Totalmente Do túnel 20 Segundos Então imagina o seguinte É Eu tenho lá A minha Rocha Aqui O nosso Túnel Certo? E aqui a montanha 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 Certo? O nosso trem Ó Perfeito Ele tá aqui Certo? Ó O nosso trem Ele vai Entrar no túnel E vai atravessar o túnel Quando esse trem Sai Completamente Do túnel Ele demorou 20 segundos Então A nossa Questionamento É Esse trecho Aqui Tem quantos Métros? Fácil 200 metros Do trem Mais 400 200 metros Do túnel Então ele vai ter Um espaço Total De 600 metros E ele demora Quanto tempo Para passar? 10 segundos Então eu posso dizer Que Velocidade É igual Espaço Sobre tempo Então a velocidade Vai ser 600 por 20 Que vai me dar 30 metros Por segundo Beleza? Problema 31 Uma composição Ferroviária De 19 vagões E uma locomotiva Desloca-se A 20 metros Por segundo Se o comprimento De cada elemento Da composição É de 10 metros Qual é o tempo Que o trem Gasta Para ultrapassar Letra A Um sinaleiro E letra B Uma ponte De 100 metros De comprimento Beleza Olha o que Que ele falou Que A composição Ferroviária Tem 19 vagões Mais a locomotiva Sendo O comprimento De cada elemento Da composição 10 metros Então o que Que eu sei Que O tamanho Do trem É De 20 elementos Ou seja 19 vagões Mais a locomotiva Vezes o comprimento De cada um Que é 10 metros Então eu sei Que o tamanho Do trem É de 200 metros E ele falou Que a velocidade É de 20 metros Por segundo Então eu sei Que a velocidade É de 20 metros Por segundo Agora pensa O seguinte O sinaleiro É um único ponto Ele não tem tamanho Então o trem Vai passar por ele Normalmente Então o que Que eu vou fazer Aqui Eu vou fazer O seguinte O sinaleiro É apenas um ponto Então a gente sabe Que velocidade É igual Espaço Sobre tempo Aqui eu posso dizer Que o tempo É igual Espaço Dividido Pela velocidade Então o tempo Aqui vai ser O que 200 por 20 Isso é igual A 10 segundos Beleza? Agora aqui Eu tenho que levar Em consideração O tamanho Da ponte Que ele está dando Então eu sei Que velocidade É igual A S do trem Mais S da ponte Divididos Divididos Pelo tempo Certo? Ou seja Tempo É igual A S do trem Mais S da ponte Divididos Pela velocidade Então o tempo Vai ser o que? É 200 Mais 100 metros Da ponte Divididos Por 20 Isso vai me dar 300 Divididos Por 20 Que vai me dar 15 segundos Beleza? Então É isso Abraço